Moscato, Bete, Cassiano, por favor. O que você acha de investir no mercado acionário americano nesse momento em que o dólar está mais baixo como forma de dolarizar o patrimônio e diversificar o investimento? Acho um pouco arriscado. O dólar está mais baixo, mas a gente ainda vive um momento de muita tensão. Então, esse dólar ainda tem ali embutido no preço dele uma pressão considerável que vem de embrólio geopolítico, Ucrânia, Rússia, que vem de pandemia ainda presente, que vem de o Brasil com decisões com relação à política fiscal complicadas, incorretas, erradas, errôneas, que vem de uma inflação ainda não controlada aqui no Brasil no sentido de que a gente ainda não viu ela começar a querer mirar para baixo. Então, se a gente começa a tirar esses riscos, a eleição, se a gente começa a reduzir esses riscos, aquele dólar tende a arrefecer mais. Isso daí pode causar um efeito negativo naquele investimento dolarizado. Mais do que isso, previsão de para onde vai dólar, eu acho um erro. Por isso que eu gosto do fundo de games da Warren com o travamento cambial, porque eu não quero ter que adivinhar para onde é que vai ser a relação de moeda, porque não é uma coisa trivial de fazer. Então, essa parte eu acho complicada. O mercado acionário americano é outro ponto, que é outro ponto que eu também acho complicado. Ainda vejo muita exuberância naquele mercado. Acho que ainda tem um pedaço considerável. Pode não ser agora, pode não ser depois, mas eu vejo probabilisticamente a chance dele ir muito mais para baixo do que para cima, dado a crescente contínua que a gente teve há muito tempo já do crescimento do preço dos ativos, em grande parte estimulada por estímulo fiscal, excesso de liquidez. As operações estavam indo bem? Sim, estavam indo bem. Mas a gente tem uma exuberância ali que eu vejo como um delta inflacionamento. Ah, é uma bolha? Não é uma bolha. Mas eu vejo como um delta inflacionamento daquela precificação no mercado americano. Então, nesse momento, vejo o Brasil como muito mais interessante, dado, primeiro, eu não tenho que pensar na questão da conversão cambial, que eu acho que é complicado de adivinhar. E segundo, porque eu vejo o Brasil como extremamente descontado para as operações que a gente tem, e os Estados Unidos com delta exuberância de liquidez. Então, nesse momento, probabilisticamente falando, eu acho que tem muito mais chance de a gente ter ganho aqui no Brasil do que lá fora. Não vejo como intenção dizer assim, dolarizar o patrimônio, não quer dizer que é uma coisa positiva, certo? Eu não vejo, nesse momento, como dolarizar o patrimônio como uma coisa positiva. Eu acho que a gente vai estar pagando dólar por real, real por dólar, num valor consideravelmente alto, certo? Qual é o máximo que eu tenho de ganho ali? Se o dólar bater 5,50, 5,60, 5,70, que era o que estava, 5,60, que era o que estava, 5,40, que era o que estava agora há pouco, é um ganho marginal. Aquele dólar tem quanto para cair? Quanto a gente acha que pode cair se reduzir risco global, interno? Eu acho que a chance de tomar uma raquetada é muito maior do que a chance de eu ter um crescimento que compense muito a minha renda. Então, eu não vejo sentido. Se você vai morar fora do país, é outra questão, mas aqui no Brasil, acho uma péssima ideia.